Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o assunto do momento, o assunto que todo torcedor vascaíno quer saber, que é a suposta negociação com o Alex Teixeira. E até por isso você já tem que colocar na sua cabeça que o assunto Alex Teixeira no Vasco é um assunto que rende muito clique, é um assunto que rende visualização aqui no YouTube, rende clique em site, rende audiência na televisão, porque o vascaíno vê lá, Alex Teixeira no Vasco, por mais remota que seja a possibilidade, o cara vai assistir, vai comprar o jornal, vai clicar lá no site para saber, vai acessar algum canal no YouTube que está falando sobre, como esse aqui, provavelmente você veio assistir o vídeo porque, pô, está falando do Alex Teixeira, será que tem alguma novidade? Então a gente vai tentar dar uma resumida no que tem de verdade e no que tem de mentira aí nessa história do Alex Teixeira, para quem está perdidão aí no assunto, não sabe, ué, como é que o Vasco aqui está sem dinheiro para nada, pode estar negociando assim com o Alex Teixeira de uma hora para outra. O que tem de concreto é que o Alex Teixeira tem contrato até o final do ano lá com o Jiangsu, eu acho que é esse o nome chinês, é difícil falar, né, Jiangsu, Jiangsu, sei lá, tem contrato até dezembro, então a partir de junho o Alex Teixeira pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do mundo, não só o Vasco, qualquer outro clube aí é uma regra da FIFA, se está faltando seis meses para o contrato do jogador acabar, ele pode negociar com qualquer outro e aí ele sairia de graça lá do clube chinês que pagou uma fortuna por ele, eu vou até conferir aqui, foram 218 milhões que o clube chinês pagou por ele na época que ele estava no Shakhtar, nessa época que ele estava no Shakhtar, inclusive, a especulação é que ele ia para o Chelsea e ele não foi para o Chelsea exatamente porque esse clube chinês chegou aí com uma montanha de dinheiro, ele recebe lá mais do que dois milhões de reais por mês, é um salário fora da realidade, não só do Vasco, como da realidade do futebol brasileiro, é inviável o Alex Teixeira hoje vir para o Brasil ganhando dois milhões de reais, isso aí nem Palmeiras que está nadando na grana, cruzeiro, tem condições de pagar essa grana para ele, então a possibilidade de negociação que a imprensa e que dizem o Vasco tenta fazer com o Alex Teixeira são duas, primeiro esperar aí até o meio do ano, até junho, para o Alex Teixeira poder assinar com qualquer outro clube, aí o Vasco, com a ajuda de um investidor, faz uma proposta para o Alex Teixeira vir de graça e jogar em 2020 aí pelo Vasco, a gente tem que tomar, obviamente, muito cuidado porque pode chegar a um clube como Palmeiras, como Cruzeiro, que hoje em dia tem muito mais condições financeiras que o Vasco e oferecer uma grana absurda e o Teixeira desembarcar aí no Brasil, mas em outro clube, então o Vasco precisa aí da ajuda de um investidor e também da boa vontade do Alex Teixeira, que parece que quer jogar no Vasco, porque ele tem uma gratidão grande pelo Vasco, foi formado aqui, ele sempre visita São Januário e sempre diz que tem vontade de retornar ao Vasco. A segunda possibilidade é, os chineses fizeram aí um investimento muito grande pelo Alex Teixeira e para deixar ele sair agora, no final de 2019, sem nada, vai ter jogado lá 218 milhões no lixo, vai perder esse dinheiro, não vai receber nenhuma compensação financeira. Então existe aí uma possibilidade de negociação do clube chinês renovar aí por mais um ou dois anos com o Alex Teixeira e aí emprestaria ele ao Vasco por mais um ano, por um ano quer dizer, ele jogaria uma temporada no Vasco para se destacar e aí quem sabe um clube europeu ou até mesmo outro clube de futebol ar ou futebol chinês se interessar pelo futebol do Alex Teixeira e fazer uma proposta de compra e o clube chinês recuperaria aí uma parte da grana investida no Alex Teixeira. De qualquer forma, é uma negociação muito difícil, muito complicada, a gente não pode se iludir, eu sei que é complicado, o Vascaíno por natureza é um iludido, eu por mais difícil que eu sei que é a negociação, eu fico iludido, já fico sonhando aqui com o Alex Teixeira de novo no Vasco, mas é uma possibilidade, por que não? É bom lembrar que no ano passado o Alex Teixeira chegou a ficar certo com o Corinthians e só não jogou no Corinthians porque a janela fechou antes do prazo aí, antes do Corinthians inscrever o jogador, a janela fechou e aí ele retornou aí ao futebol chinês e não jogou no Corinthians aí por um pequeno detalhe, o Corinthians que também atravessa uma crise financeira. Então eu acho que o Vasco está fazendo certo, o Vasco está aí, viu que existe uma possibilidade de negociação, está negociando aí dentro das suas limitações para tentar trazer o jogador para São Januário. Eu acho que o importante é isso, o Vasco tem que se mostrar presente no mercado, não é olhar e falar pô Alex Teixeira, a gente não tem dinheiro para trazer, a gente não vai nem tentar negociar. Tem que tentar negociar sim, o Alex Teixeira gosta do Vasco, o Vasco é a casa do Alex Teixeira, é onde ele se sente bem, então nada impede aí, aliás, o dinheiro impede, mas com uma negociação bem amarrada dá sim para trazer o Alex Teixeira de volta, pelo menos em 2020. Espero que eu tenha conseguido sanar aí as dúvidas de vocês, porque eu sei que é foda, muitos sites, muitos canais, etc, falam um milhão de coisas aí sobre o Alex Teixeira, falam, falam e não falam nada. Então eu tentei aí, uma galera pediu para fazer um vídeo sobre o Alex Teixeira, eu tentei dar essa contextualizada aí, falando do jogador, beleza? Se você assistiu o vídeo até aqui, se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, se inscreva, a gente está quase chegando a 30 mil aqui no YouTube. Está chegando o Campeonato Carioca, graças a Deus, porque eu não aguentava mais ficar sem jogo do Vasco, eu estou com muita saudade de ver o Vasco jogar e de passar raiva aí com meus perebas favoritos. Brincadeiras à parte, estou animado aí para 2019, porque eu acho que o Vasco se movimentou bem no mercado de transferências e estou ansioso para ver essa rapaziada jogar. É isso, deixe seu like, se inscreva aí se você gostou do vídeo, etc e tal, tamo junto, saudações das Caínas.